Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais de Booth Fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo e se você puder, seja membro do canal, o valor é bem pequenininho, ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo aqui no canal, para ser membro o link está na descrição do vídeo. E camisetas Shibu de Fishing Wear, camisetas do Lifestyle e da pesca para o seu dia a dia, no nosso primeiro link aqui na descrição do vídeo, está a nossa lojinha lá e com muita coisa legal, muita estampa legal, vai agradar, tenho certeza que vai ter alguma estampa que vai agradar você, vai agradar sua esposa, seus filhos, seus parceiros de pesca e você consegue trazer o estilo da pesca para o seu dia a dia, camisetas de algodão muito legal, toque, qualidade de primeira, qualidade da reserva, Grupo Arezzo e todo site com desconto de lançamento. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre carretilho muito cheio, tá? É engraçado como que de tempos em tempos parece que acontece muita coisa com as pessoas ao mesmo tempo. Nessa semana passada eu recebi três contatos via Instagram falando do mesmo assunto. Shibu de Fishing Wear, eu comprei uma carretilha e essa carretilha está dando muita cabeleira. A carretilha é nova, você já sabe arremessar, já sei, você usa como, usa assim, usa assado, tentei com, ah, eu tentei com mais freio, com menos freio, com isso, com aquilo. Falei, bom, em modelos que eu conhecia, tá? Então eu sei que normalmente o modelo não é ruim de arremesso. E uma característica dessa, desse problema é ser inconstante a questão das cabeleiras. Ser inconstante. Então, qual que foi a minha orientação? Falei, me manda uma foto de como tá o seu carretil. Carretilha, com linha, né? Aí a pessoa me mandou o carretilha lá no chanfro. Uma, 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 um deles, tava com um pouquinho acima do chanfro, então foi um facílimo de bater, né? De, de, de cravar. E alguns trabalhando ali no chanfro, ou pouquinha coisa abaixo do chanfro. E a carretilha solta, não giro na mão, né? Você destravava o carretel, rodava, solto. Pra quem não teve esse problema, não pegou uma carretilha com esse problema, nem é problema. Com essa característica, é difícil de matar. Pode achar que seja, ah, um rolamento que tá dando uma engasgada, ou alguma coisa que tá acontecendo, por quê? Não acontece toda hora. Se fosse um rolamento engasgando, né? Dando uma, não tendo aquele rolamento liso, na hora que você rodasse no dedo, você não, você teria, você observaria isso. E isso aconteceria também em todos os arremessos. Aí, o que que acontece, pessoal? Existem carretilhas, por exemplo, essa aqui é uma SVTW, tá? 70, da Daivo, ó. Existem carretilhas da Senti, que tem essa característica. A Crixus, da... A Crixus é da Cast King, tem essa característica. E algumas outras carretilhas pequenas, por exemplo, essa aqui é a SVTW 70. A Tatula, 80, tem essa característica. A Salamandra, a SVTW 70, tem essa característica. A 103 também tem essa característica. São carretilhas mais compactas, pessoal, nas quais os componentes ficam perto. O que que é o X da questão? O carretilha abastecido fica razoavelmente perto do frame do chassi. Aí você vai olhar aqui, ah, não, Xibu, tá longe, ó. Tem, não sei, tem uns 1 milímetro, 2 milímetros. Ah, vai olhar outra lá. Mas aqui, ó, eu tô rodando ela aqui, ela tá rodando bem. O que que acontece, pessoal? Não sei se vocês já viram, em câmera lenta, alguns arremessos, tá? Procure aí, na internet. Vai ter que procurar em inglês, tá? Você pode colocar em português, talvez apareça alguma coisa. Arremesso de carretilha em câmera lenta. Ou bitecast... Baitcast... É... Rio... Slow motion, tá? Baitcast Rio Slow Motion. Então ele vai aparecer em câmera lenta pra você. E aí você vai ver que na hora do arremesso, e tudo acontece muito rápido, por isso tem que ser em câmera lenta, você tem um afrouxamento da linha no carretel. Porque a isca tá viajando, a isca tá puxando a linha, o carretel está desenrolando, o freio tá deixando esse carretel razoavelmente livre, ou mais para livre, e aqui você tem muitas vezes a formação de excessos de linhas, de linha. Às vezes uma laçada que ameaça dar uma cabeleira e não dá, tá? Isso você vai observar nesses vídeos de câmera lenta, tá? E vai observar bastante isso aí. E aí você vai entender o que eu tô falando. Se você tem pouco espaço pra que essa linha mais solta trabalha, você muitas vezes vai gerar momentos de fricção, momentos de atrito, momentos de freio, momentos esses que vão fazer com que haja a cabeleira, tá? Aprendi isso a custas de um bom, assim, um bom problema com a Crixus, tá? E depois eu tive também com a Tatula, tá? A Tatula 80, quando eu comprei a Tatula 80, eu vi aqui, putz, tinha hora que ia, tinha hora que não ia, acho que até gravei aqui no canal sobre isso. No Instagram, tenho certeza que eu coloquei nos stories durante um tempo a saga, né? De entender o que que era, eu achava que era rolamento e no final depois não era, né? Eu comecei a pensar, falei, putz, não vou condenar, abrir disputa, tentar trocar rolamento, porque ela tá rolando na mão, né? Aí fui lá, tirei 10 metros, ela melhorou, mas ainda dá uma engasgadinha, tirei mais 5 metros, zero, tá? Zero. Então, quando eu comprei essa daqui, eu já nem abasteci tanto. Basicamente é o mesmo frame com outro tipo de sistema de freio e carretel, então eu já sabia da, do ideal dela, não é uma limitação, é uma característica dessa carretilha. Assim como eu não lembro qual carretilha, acho que o Fabiano vai lembrar, talvez, a galera aí que assiste a gente direto, tem um modelo ou dois da Sente que tem essa característica também. Não pode abastecer, não deve abastecer pra pescaria de arremesso, né? Não deve abastecer até o chanfro, tá? Tem que estar abaixo do chanfro. Se você for pescar só de fundo, ou se eu fosse, eventualmente, pescar só de fundo, eu não teria sentido essa característica. Por quê? Porque eu não teria giro no carretel, a ponto de gerar quase uma cabeleira, uma característica de arremesso, né? De carretilha. Então, tá aí, tá? Uma característica que acontece, e como aconteceu várias vezes na semana passada de eu receber contato, eu falei, ah, vou gravar porque isso deve estar acontecendo com mais gente, tá? Cada vez a gente tem mais gente indo pra uma, entrando na pescaria de artificial, mais no pincho, indo pra uma performance, e aí precisa entender algumas coisas, porque às vezes você vai pegar e vai mandar a sua carretilha pro seu... pro mecânico, ou vai entrar em garantia e tal, e o problema não tá lá, beleza? Tenta isso antes de se desgostar. Aí, se continuar, são outros... pode ter outros problemas envolvidos. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.